Acompanhe na edição de hoje uma entrevista com o Mr. Curitiba. Assista nessa edição uma conversa com a nutricionista sobre suplementos veganos. E acompanhe a entrevista da Minimismo em Vire 2016. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Música Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Itagrês Revestimentos Cerâmicos E Galeteria Santo Galeto, o verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville. Olá, está começando agora o programa Você Sabe Fazer. Vamos falar agora sobre cuidados na alimentação. O que você sabe sobre suplementos veganos? Veja só. Música Já falamos em uma edição do programa sobre a diferença de vegetarianos e veganos. Quem é vegano necessita de vitamina B12. Há alguns suplementos que podem ser bastante úteis para garantir uma nutrição adequada. Existem suplementos que servem para complementar alguma eventual deficiência nutricional. Entenda mais na entrevista. Vera, qual é a diferença dos suplementos tradicionais para os suplementos veganos? O suplemento tradicional, ele vai ter a composição de carne, composição de ovo, composição de leite, né? Então, ele vem de um animal. A sua parte principal é de origem animal. O suplemento vegano, ele vem de origem vegetal. Então, normalmente, ele vai ter uma característica do arroz, da ervilha, da batata. Então, ele não vem de origem animal, e sim de origem vegetal. Existe alguma diferença também no sabor? Sempre varia. Na verdade, de um suplemento para outro, varia bastante o sabor. Tanto de origem animal, quanto de origem vegetal. Então, o suplemento que vem da proteína da carne, para o suplemento que vem da proteína do soro do leite, ou da clara do ovo, vai ter diferença de sabor entre eles, né? A mesma coisa, os suplementos de origem vegetal. Entre eles, e comparado também aos de origem animal, tem diferença no sabor, sim. Quais são os benefícios? Os suplementos proteicos, ou mesmo a fonte de carboidrato, seja ele de origem animal ou vegetal, mas nesse caso, falando mais das versões veganas, podem auxiliar, por exemplo, uma pessoa que quer aumentar a massa muscular, e não quer consumir um alimento de origem animal. Então, acaba utilizando esse suplemento para facilitar o aumento dessa massa muscular. Outro objetivo é para ter mais energia durante o exercício. A gente pode utilizar, por exemplo, um carboidrato antes do treino, que não tenha nada de origem animal, e que dê mais energia durante o exercício. Em outras situações, como é o caso de pessoas que fazem cirurgia bariátrica, que estão com alguma limitação na sua alimentação, e por isso tem que consumir a menos alguma fonte de proteína, o suplemento pode ser bem empregado nessas situações. Qual é a composição mais presente no suplemento vegano? O suplemento vegano é bem comum ele ser de origem da ervilha. Então, a proteína da ervilha, a proteína do arroz e a proteína da batata são os mais comuns. Esses são as fontes proteicas. Daí nós temos a derribose, que é um carboidrato, temos a glutamina, que ela pode ser de origem vegetal. Então, temos aí um tipo de colágeno, que é desenvolvido à base do agaricus bazei, que é o cogumelo do sol, bastante conhecido, que também é de origem vegetal. Então, basicamente, são esses. Para consumir o suplemento vegano, é preciso ser vegano? Ou qualquer pessoa pode consumir? Não, necessariamente. Hoje nós temos clientes, pacientes, pessoas que não são veganas e não são vegetarianas, mas não se dão bem, por exemplo, com a proteína do soro do leite, que é o bem conhecido whey protein. Então, se dão melhor, percebe uma digestão melhor de um suplemento vegano. Então, não necessariamente. Vai depender do biotipo de cada um. Então, mesmo eu não sendo vegana, por exemplo, se eu sentir que a digestão não é boa de uma proteína da carne, na forma de suplemento, ou proteína do soro do leite, também na forma de suplemento, eu posso optar por um suplemento vegano, sem nenhum problema. Qual é a sua dica para consumir no dia a dia esse suplemento? Pode tomar todos os dias ou qual é a forma certa? Varia bastante de pessoa para pessoa e de objetivo, né? Então, se aquela pessoa que tem bastante dificuldade de ganhar massa muscular, não consome muita proteína na sua alimentação, tanto num dia de exercício físico, como nos demais, ela pode fazer o uso. Normalmente, os suplementos vêm com um medidor. O ideal é que a pessoa dê uma olhadinha na forma de utilizar, porque vai ser com base nesse medidor. Um ou dois medidores por dia. Tem gente que vem com orientação nutricional, já vem com uma orientação específica também, né? Mas ele pode, sim, dependendo da situação, ser usado em dias de treino, pode ser utilizado no dia a dia, inclusive por pessoas que passaram por algum processo cirúrgico, como cirurgia bariátrica, uma queimadura que precisa de uma quantidade maior de proteína, pode ser utilizado todos os dias, inclusive mais do que uma vez por dia. Quem é vegano, é preciso tomar esse suplemento? Não, obrigatoriamente. Depende bastante. Então, assim, se a pessoa consegue ter na sua alimentação a quantidade que precisa, sem utilizar o suplemento, não tem necessidade, teoricamente, né? Não estou falando de maneira individualizada, e sim de maneira bem geral. Se ela consegue comer os grãos, consegue comer as castanhas, não tem restrição alimentar para esse tipo de alimento, muitas vezes ela não vai precisar. Mas se ela tem alguma dificuldade, ou ela não gosta, por exemplo, as leguminosas são boas fontes de proteína para quem é vegano. Feijões, lentilhas, ervilhas, às vezes tem gente que tem uma alergia, ou que não gosta do sabor desses alimentos. Então, utilizar o suplemento é uma boa alternativa. Então, não necessariamente todos precisam, mas é uma alternativa para quem sente a necessidade de aumentar o seu valor de proteína do dia. E uma coisa que é bem interessante a gente comentar, tem algumas pessoas que acham que é a mesma coisa, comer ervilha, comer arroz, comer batata, e comer o suplemento à base desses cereais, desses grãos. Não é a mesma coisa, porque quando a gente come um arroz, nós estamos comendo, a maior parte dele é carboidrato. Então, a gente está comendo carboidrato, está consumindo fibra, mesma coisa batata e mesma coisa ervilha. Quando nós consumimos um suplemento à base desses alimentos, é só a parte proteica. Então, às vezes, num scoopzinho, numa colher de sopa desse suplemento, a quantidade de proteína é como se a gente tivesse consumido alguns pratos daquele alimento. Então, é diferente consumir o alimento e consumir o suplemento. O ideal é que a gente use o alimento e, na necessidade, complemente com o suplemento. E o que as pessoas podem encontrar aqui na Emporium Produtos Naturais? Nós temos proteína da ervilha, proteína da batata, até a junção das duas, proteína do arroz, temos colágeno vegano, temos, então, a ribose, a glutamina, os BCAAs. Os BCAAs, eles são aminoácidos importantes para o músculo. Então, o que acontece? Quando a pessoa se exercita, utiliza mais essa musculatura, ela acaba precisando de uma quantidade maior desses aminoácidos, que acaba não atendendo a sua necessidade só com a alimentação. Então, a gente, utilizando os BCAAs, a pessoa recupera melhor a musculatura, diminui a lesão e treina melhor num dia seguinte, por exemplo, tem menos dor, né? Então, esses suplementos a gente tem aqui. Então, esse aqui, essa aqui é a proteína do arroz, né? Por exemplo, se ela for utilizada por uma pessoa que quer aumentar a massa muscular, ela pode ser utilizada depois do treino. A orientação geral é de um scoop, então, um medidor diluído em água logo após o treino e pode ser adequada essa quantidade de pessoa para pessoa, tá? É uma excelente opção de proteína, de origem vegetal, que, como eu comentei, pode ser usado tanto por pessoas veganas como as pessoas que não optam por essa alimentação. Esse é um colágeno, então, esse colágeno, o legal dele é que ele não tem nada de origem animal também, né? Então, muita gente procura colágeno para melhorar um quadro de artrose, de osteoporose ou até prevenir e se não quer consumir o alimento de origem animal, uma boa alternativa é essa opção. A indicação geral dele é de se utilizar 15 ml diluído num copo de água uns 30 minutos antes do jantar e pode ser utilizado também de manhã quando o objetivo for ter mais disposição ou melhorar, por exemplo, a imunidade. Esse já é um carboidrato, a ribose, ela é um carboidrato que pode ser utilizado antes de um exercício físico para dar mais energia. Normalmente, ela não é utilizada sozinha. A gente faz algumas associações, né? Com até um alimento ou com outro suplemento. Pode ser até usado durante também, mas o mais comum usar como pré-treme. A glutamina e o BCA são aminoácidos importantes para o nosso músculo. Então, sempre que nós fazemos um exercício com uma intensidade maior, utilizando mais força ou mais tempo, né? Uma longa duração, nós depletamos, diminuímos o que o nosso músculo tem de glutamina e dos BCAs, que são os três aminoácidos, isoleucina, leucina e valina. Na reposição deles como pré-treino ou até mesmo, dependendo da situação, no pós-treino, nós melhoramos a recuperação muscular, diminuímos a lesão que o exercício pode causar no músculo, uma lesão natural pelo exercício, né? E treinamos melhor num dia seguinte ou diminuímos uma dor numa região muscular num dia seguinte se utilizado adequadamente esses dois suplementos. Então, nem todo mundo precisa de todos os suplementos, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Nós podemos fazer associação de vários suplementos para ter um determinado resultado e também podemos utilizar um ou outro apenas, dependendo da situação. Caso você tenha interesse por esses suplementos, eu posso orientar aqui na loja, né? Na Emporium Comércio de Produtos Naturais. Se tiver interesse, a gente está à disposição para poder orientá-lo a melhor maneira de utilizar. Se necessário, procure um médico nutricionista ou endocrinologista que lhe passará a dosagem adequada da suplementação nutricional. Vou conversar agora com a Mini Miso Envili. Assista agora! Meu nome é Júlia Elza Borges, tenho 10 anos e sou a Mini Miso Envili 2016. Eu comecei com o curso Menina Flor da Festa das Flores. Eu faço várias fotos. Foi muito emocionante poder representar minha cidade. Modelo ou atriz? Acreditar em seus sonhos, aproveitar cada segundo e se lembrar que o importante não é vencer, mas sim participar. Minha página é Mini Miso Envili 2016, Júlia Elza Borges, no Facebook. Hoje vou entrevistar ele, ele que chama a atenção por onde passa. Quero ver se você adivinha quem é. Vamos lá? Chegou a hora de conversarmos com o nosso convidado ilustre dessa edição. Ele veio direto de Curitiba para nos conceder essa entrevista. Veja só. Profissão. Ator. Um hobby. Corrida. Uma cor. Branco. Um perfume. Portinária. Livro. Nuno Cobra, Semente da Vitória. Um filme. Anjos e Demônios. Um medo. Perder minha família. Um sonho. Atuar em um filme brasileiro. E uma frase. Não adianta tentar mudar seu destino se ele já está escrito. Já adivinhou quem é? Quer saber? Então não perca no próximo bloco. Música 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 Gostaria de convidar vocês a conhecer nosso buffet de segunda a sábado com um cardápio variado, 30 tipos de salada, 18 acompanhamentos, 6 tipos de carnes todos os dias. E também contamos com nosso buffet de sobremesas livre, 4 tipos todos os dias. Música O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais. Música Estamos de volta! E agora que você vai conhecer o nosso convidado desta edição. Se você acertou, parabéns! Ele é o Mr. Mundo Curitiba 2016 e também ganhou o segundo lugar no Mr. Paraná. Conversa agora com o Lucas Lázares. Lucas, queria que você comentasse do teu dia a dia. Olá! Então, através dos concursos que eu participei, né, do Mr. Mundo Curitiba e do Paraná, isso deu uma repercussão muito grande pra mim na minha carreira. E antes eu já já era modelo, eu trabalhava com, com bastante catálogos, fotos, e assim agora aumentou, né, e agora eu faço bastante evento. Então, meu dia a dia se resume em eventos, né, fazer sempre algumas fotos, eu faço, faço catálogos, fiz já comerciais e estou me preparando para o Mr. Brasil agora em junho, em Florianópolis, que vai ser a etapa. Então, estou cuidando da alimentação, que eu sempre cuidei, mas agora a gente foca um pouco mais, fica bem mais estrito, porque vai chegando perto do concurso. Treinos diários, treinos de oratória, passarela, enfim, é um conjunto, assim. O que te fez seguir esse caminho dos concursos de beleza? Então, o que eu posso dizer é que isso sempre veio, parece que já estava meio que predestinado a acontecer, porque eu sempre fugia disso, quando eu era mais novo, não sou nenhum idoso, mas quando eu era mais novo, isso sempre vinha convites, aparecia, ah, tal, ah, quer ser modelo? Vamos, entra nessa agência, entra naquela agência, faz um teste ali, faz um teste aqui. E aí, eu fui, fechei uma parceria com uma agência, a agência de Curitiba, e ali começou bastante, assim, fluir trabalhos de modelo, catálogos e tal, e veio o convite para o concurso, em Curitiba, do Mister Mundo Curitiba, e até então, nem queria participar, se eu não estava com, focado, sabe, muito assim, sabe, mas aí, eu tive apoio de amigos, familiares, o Leandro lá da agência, também me ajudou bastante, assim, me incentivou muito, até hoje, meu coordenador, e aí eu participei do concurso, graças a Deus ganhei, era eu e mais 30 concorrentes, eu tive a honra de ganhar e representar a Curitiba, e depois veio o Mister Paraná, e agora vai vir o Mister Brasil, e é uma honra participar também do Mister Brasil, independente da colocação. O que você acha que fez de diferente dos demais candidatos, para chamar a atenção dos jurados no concurso do Mister Curitiba? Ah, então, o concurso de Mister, independente do concurso do Mister, sempre é o conjunto, então eu tive uma preparação de passarela, eu já tive, quando eu entrei na agência, quando eu já estava nesse mundo de moda, é a passarela, você tem que ser simpático, cativar os jurados, o público, e tem que ter uma boa oratória, não adianta você ter um corpo bacana, e chegar lá e não ter uma boa oratória. Então, são os três quesitos básicos, os principais, para juntar e formar um forte candidato. Além de tudo isso, você acha que a altura também te ajudou nisso? Porque você tem bastante altura, né, bem alto. É, então, graças a Deus também, isso nunca me atrapalhou, pelo contrário, me ajudou bastante, faz eu me destacar bastante nos concursos, além do concurso no meio da moda, como eu era modelo antes, isso também sempre me ajudou, na altura. Para você, o que significa representar a cidade num concurso de beleza? Então, quando você vai representar alguma cidade, você precisa, além de conhecer ela, você tem que vivenciar ela, e como eu moro em Curitiba já há alguns anos, eu, você procura, você tem que saber um pouco da cidade, né, porque você, não adianta você, ah, participar lá da cidade, representar a cidade sem conhecer ela, né, até porque muitas perguntas, né, nos concursos são relacionadas à cidade. Então, é uma honra para mim, né, representar Curitiba, e agora o estado do Paraná também. E quais são os teus projetos futuros? Então, depois desses dois concursos, agora eu estou focado no, no Mice Brasil, né, que vai ser uma etapa agora em Florianópolis. E depois desse concurso, eu tenho, é, a gente está focado em alguma preparação em teatro, né, vou fazer dois cursos de teatro em Curitiba, vou me preparar para ir para o Rio de Janeiro, porque eu tenho alguns convites lá, e vou participar de alguns testes, tentar fazer alguns trabalhos, me aprimorar mais lá ainda, para entrar na televisão no Rio de Janeiro. Legal. E as pessoas, elas podem te acompanhar como? Através da internet? Então, eu tenho uma página no Facebook, né, além do meu perfil, que é Lucas Lázares, eu tenho a página do Mister, né, Mister Mundo Curitiba Lucas Lázares. Aí lá tem todo o meu dia a dia, tem toda a minha preparação, e curiosidade sobre mim, né, e também tem o meu Instagram, que é Lucas Lázares, você me encontra lá e pode me acompanhar. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, né, por estar aqui, e eu quero agradecer aos meus patrocinadores, todo mundo que me apoia, e aos meus amigos, familiares em geral, e que torçam por mim nessa nova etapa no concurso do Mister Brasil agora, e que dê tudo certo, né, no concurso, e independente do resultado, o importante é participar e tentar, pelo menos, entrar entre os cinco candidatos no Mister Brasil. Obrigado. Obrigado. Conheça agora a história de Alisson Rocha. Veja só. Alisson, como tudo começou? Na verdade, a música pra mim começou de brincadeira, não começou sério, assim, a minha mãe sempre cantou muito, estando em chororó, toda a vida, desde pequeno, eu ouvia ela cantando, e eu cantava junto, e ela falava, nossa, tu canta bem, tem que se apresentar e tal, e aí ela me inscreveu num festival de música sertaneja, que era na igreja, ali no nosso bairro, aqui em Joinville. Aí, eu nem queria ir, eu falava, não, não sou cantor, tá louco, vai lá um monte de gente que canta bem e tal, e ela me inscreveu, e eu falei, ó, nem adianta, perdeu dinheiro da inscrição, e eu não vou. Aí chegou no dia, arrumou um cara que tocava violão, que na época eu nem violão não tocava, isso tem, eu tinha 11 anos na época, e era um cara que tocava violão, levou lá em casa, e me levaram meio que de arrasto, assim, para o festival. E eu acabei me apresentando lá e consegui ganhar em terceiro lugar, sendo que eu nunca tinha me apresentado, nunca tinha estudado música, nada, e aquilo ali me, sabe, fez eu acreditar, opa, se o pessoal gostou, então eu posso, posso cantar mesmo, e aí que eu comecei a estudar e buscar mais a música. O que mais te marcou durante todo esse trajeto? Eu canto, me apresento em festivais, vou fazer 10, 11 anos já, e na noite eu estou há 7 anos já, então, já aconteceu muita coisa, mas uma coisa que eu achei muito bacana, assim, foi poder conhecer meus ídolos, Chitão de Choró, foi ano passado. Você que compõe as músicas, como que é o processo de criação? Eu escrevo algumas músicas, né, mas no meu CD a maioria das músicas não são composições minhas, né, meu empresário, eu componho bastante também, a Sidney, do nosso CD, 10 músicas são dele, duas minhas, e outro de outro compositor de fada. Quando, quando a gente vai compor, tem vezes que a gente senta assim, e fala, ah, vamos escrever agora, e às vezes não sai nada, agora, tem vezes que tu tá lá assistindo TV, por exemplo, e vem uma frase na cabeça, já vem junto com a melodia, pega o violão e sai uma música, entendeu, então é, não, são momentos assim que acontecem, entendeu, a música vem, não é tu que vai até ela. Como é o estilo das tuas músicas? O meu CD tem bastante música romântica, a maioria é música romântica, que é o que eu mais gosto, né, só que tem músicas comerciais também, músicas de balada, mas o meu estilo que eu mais gosto de cantar é a música sertaneja romântica. Tem algum cantor que você gostaria de dividir o palco? Tem vários, mas em especial assim, estando em Chororó, porque eu sou muito fã deles, nunca tive oportunidade. O que você mais gosta que o público faça nos seus shows? Eu gosto, a coisa que eu mais gosto é que eles cantem as músicas comigo, isso é a melhor coisa que tem. Como que você vê a renovação da música sertaneja nos dias de hoje? Olha, mudou bastante, na verdade, mudou muito o gosto do povo também, né? Eu acho que na música sertaneja mudou para pior, porque se perdeu muito do sentimento, né? Antigamente, não se falava tanto de festa, de balada, se falava mais do amor, da mulher, e hoje já está bem diferente isso, mas a gente vai se adaptando e procurando fazer músicas boas, acompanhando a mudança do sertanejo. Quais são os sonhos e projetos de Alisson Rocha? O sonho é poder levar nossa música para o Brasil inteiro e até onde for possível, né? E os nossos projetos, nossos planos agora são trabalhar bastante, a gente está estruturando, é preparando material, trabalhando bastante e por enquanto, assim, nosso projeto é fazer bastante show e fazer divulgação também, né? Levando a nossa música para o pessoal. Agora, deixe uma mensagem final para quem assiste o programa Você Sabe Fazer. Deixar, então, um agradecimento aos meus fãs, a todos os amigos que são muito importantes e de um ano para cá mudou muita coisa na minha carreira, graças a vocês que têm me ajudado muito, têm apanhado e só tenho a agradecer esse carinho do pessoal, agradecer a minha mãe, meus pais e meu empresário também, Cigine Santana e agradecer a Deus por ter colocado tantas pessoas boas no meu caminho que estão fazendo a diferença e se Deus quiser, a gente vai crescer cada vez mais. Eu me achava nunca experiente Me apaixonei por esse olhar inocente Menino, só você me deixa assim Faz o que vem e quer de mim Menino, você chegou de mansinho Com todo o seu encanto Me dando carinho Me trazendo alegria Despertando fantasias Então me diga o que você quer Posso ser seu por um dia Ou por toda a vida Ou quando quiser Você é a coisa mais linda Rosto de menina Corpo de mulher Me diga o que você quer Me diga o que você quer Você é a coisa mais linda Rosto de menina Corpo de mulher Me diga o que você quer Me diga o que você quer Quero agradecer pela sua companhia na edição de hoje E espero você no domingo que vem, às 14h30 Até lá, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho